Bom, antes de propriamente começar a audiência, o doutor, o senhor é a defesa? Sim, em defesa do Sérgio Antônio de Bassi Pianaro. O senhor tinha uma questão para colocar. Sim, em silêncio, a defesa tem uma questão de ordem para ser levantada antes do início da audiência. São duas questões de ordem, na verdade. A primeira diz respeito à necessidade do Ministério Público Federal esclarecer em qual condição processual estão outros correus nesses autos. Porque há indicativos objetivos de que alguns dos acusados estão em fase de negociação ou concluíram a negociação de acordo de colaboração premiada com o Ministério Público Federal. A sonegação dessa informação às demais defesas, enquanto se dá início à instrução processual, provoca grave situação de deslealdade processual. O processo fica instável, provas poderão ser adicionadas no processo em andamento, colaboradores poderão fazer perguntas depois dos acusados, dos defensores dos acusados. Viola-se, então, a paridade de armas, uma vez que a acusação possui informações que interessam ao processo e as defesas não as possui. O advogado fica refém da dúvida sobre qual prova deve produzir, como deve dirigir e qual o sentido que deve empregar na defesa, nas perguntas das testemunhas que são feitas hoje, na postura e nos pedidos em geral. O colaborador e sua defesa funcionam como um novo acusador no processo, e essa situação deve estar clara desde o início da instrução. O réu colaborador é uma outra classe de réu, não pode ser tratado como os demais, possui deveres e direitos diferentes. A título ilustrativo, o artigo 270 do CPP prevê expressamente que um réu não pode ser assistente de acusação em um mesmo processo. O CPC, por sua vez, artigo 391, prevê que a confissão de um dos litros consórcios não é válida para outro. O sistema jurídico brasileiro, então, indica que não se pode permitir que correu os colaboradores e não colaboradores tenham um tratamento indistinto. A Lei nº 12.850 prevê que não apenas o acordo deve ser tornado público no processo, como também que, estando a acusação em fase de negociação com uma das partes, um dos acusados, deve haver suspensão no curso processual até que se conclua o procedimento que origina um acordo de colaboração, parágrafo 3º do artigo 4º da referida lei. A condução dos trabalhos de hoje nessa situação de indefinição trará prejuízos insanáveis e imensuráveis às defesas. Mesmo em países em que a ação penal é completamente disponível, como nos Estados Unidos, o que não é o caso aqui, as demais partes têm o direito de saber se existem negociações em andamento. Surpreender as defesas no curso do processo é ilegal. Dispõe, portanto, por exemplo, a Federal Rules of Criminal Procedure dos Estados Unidos, em seu título 4º, regra 11.2, que as partes devem divulgar o acordo em juízo quando o acordo é oferecido, a menos que o juízo, por uma boa causa, permita que as partes mantenham o acordo confidencial. Diante disso, requer que o Ministério Público esclareça com quais acusados está mantendo ou concluiu negociações de acordo e colaboração, pedindo-se desde já suspensão do curso do processo até que o acordo seja juntado aos autos. Essa é a primeira questão de ordem. A segunda, na mesma linha, pede que o Ministério Público Federal esclareça se negociou formal ou informalmente qualquer vantagem legal decorrendo de colaboração com alguma das testemunhas de acusação que serão ouvidas hoje aqui. É o requerimento, excelência. É o requerimento, excelência.